O Corinthians sonha com o retorno de Renato Augusto. O Jonas Campos está lá no Parque São Jorge e atualiza a gente sobre a situação do meio campista. Grande noite pra você, meu querido Jonas. Fala, Celso. Grande noite a você, ao Miller, ao Garrafa, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras do Abel Ferreira com tudo isso, né? E o Corinthians ainda tentando a primeira contratação pra esta temporada, mas pode ser de fato uma contratação de peso. Conversas avançando com o Renato Augusto, meio campista de 33 anos. O Flamengo, que tava de olho, já saiu da jogada, então o Corinthians agora vai avançando nas negociações. É claro, importante ressaltar, o timão depende de uma rescisão de contrato do Renato Augusto com o Beijing-Guan, clube lá da China. O Renato não joga uma partida desde dezembro de 2020, ficou impedido de retornar à China por causa da pandemia, fechamento das fronteiras, então o Corinthians agora aguarda essa possível e provável rescisão, já que o Renato ficou os últimos cinco meses sem receber salário, já acionou a FIFA e espera uma liberação até o dia 19 deste mês. Então, Corinthians em cima, Corinthians de olho, as coisas podem avançar. Os amigos do Globo Esporte até já divulgaram a informação de que o Renato já procura apartamento aqui na capital paulista, apesar de não estar jogando, como eu disse, desde dezembro de 2020. Ele vem aprimorando a parte física no Rio de Janeiro, vem trabalhando forte com o personal, clinicamente não preocupa, então teria uma adaptação rápida, até porque já conhece muito bem o Corinthians. A gente relembra a passagem, tem até imagens rolando por aí, jogou no timão de 2013 a 2015. 2013 campeão paulista e da Recopa, 2015, numa grande temporada, foi campeão brasileiro Renato Augusto, que também é bom lembrar, disputou a última Copa do Mundo lá na Rússia com a seleção brasileira. E aí, seria uma boa, Celso Cardoso? Jonas, boa não, eu diria excelente, ainda mais considerando que o Silvinho tem nas mãos, com todo o respeito aos jogadores do Corinthians, mas falta um cara da organização, um cara da criação. Como você lembrou, tem o Luan, tem o Arauz, mas... O Celso, o Renato Augusto, ele joga em qualquer time do futebol brasileiro, até pela qualidade técnica que ele tem, muito grande, é um meio inteligente, um meio que se destacou no Corinthians, já no Flamengo, né? Certo, a Copa do Mundo. Exatamente, então a gente está falando de jogador de alto nível. É claro que a condição física, com o tempo ele readquire, e já está pronto para estrear no Corinthians. Se vier, é um grandíssimo reforço. Ó, pela qualidade que tem o Renato Augusto como jogador de futebol, vamos imaginar que ele fosse veterano. Não, eu vou jogar nos times dos veteranos, Renato Augusto. Ele, Renato Augusto, veterano, jogaria fácil nesse time do Corinthians. Olha, eu vou mais além, jogaria até na seleção brasileira. O Tite até agora não conseguiu. Seleção não tem um meio como ele. Exato, não tem. Então, é claro, tem esse aspecto físico, né? A gente tem imagem, aquilo que aconteceu com o Renato quando ele saiu do Corinthians em 2015, já se vão seis anos, mas pelo que o Miller falou, pelo que o Celso falou, pelo que a gente conhece do Renato Augusto, e principalmente do elenco do Corinthians, tem que vir correndo. Agora, eu não sei, eu não entendo muito de matemática, por isso a gente acabou vindo para a humanas. Os caras falam, não, estou enxugando, o Renato também não vai vir, não sei. Sim, mas vale a pena o investimento. Então, eu acho que a maneira que você encara, Renato Augusto não é gasto, é investimento. Sim, claro. Eu sou favorável. E quando eu falo investimento, não é no sentido de vender, já é um jogador veterano, mas pelo que ele pode... Ele vai ajudar os jovens a crescer o seu futebol. Não, eu sou favorável. É que do jeito que estava o Corinthians lá, e até agora não fez nenhuma contratação, ficou claro e evidente, não, nós vamos só vender, vencer, não contrata praticamente. Se eu sei esse é o tipo de investimento, vale a pena. Não tem que vir. Esse não tem de olho fechado. É um investimento que vale a pena, vai ajudar os garotos. Você muda a referência? É claro, né? Tem que ter um meio campo que jogue para ele. Aí sim. Boa. Bom, nas últimas, com o Jonas Campos, lá no Parque São Jorge, o Corinthians já está de olho na partida do final de semana contra o Atlético Mineiro. E se tem uma coisa que precisa melhorar rapidamente, é o desempenho do ataque do time, né, Jonas? É isso, Celso. Quem sabe o Renato Augusto não possa ajudar nesse sentido, né? Estava ouvindo agora os nossos telespectadores. Corinthians de olho no Renato Augusto. Seria uma peça importante para ajudar o Corinthians a melhorar ofensivamente. O Corinthians que hoje tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com oito gols sofridos. Mas lá na frente a coisa preocupa. Vamos até colocar números aí na tela. O Corinthians tem no Brasileirão oito gols marcados. É o quarto pior ataque da competição, junto com o São Paulo e com o Juventude. O Corinthians é o 18º em chutes para marcar gol. A cada 12 chutes, um é para marcar gol, né? E o jogo do último domingo, nesse sentido, foi catastrófico. O Corinthians acertou uma bolinha no gol. Então, é um time que ainda deve muito ofensivamente. O Silvinho tenta arrumar a casa nesse sentido. Tem essa semana cheia para trabalhar. Vamos ver se no sábado, sete da noite, na Neoquímica Arena, contra o Atlético Mineiro, o time já dá uma resposta no setor ofensivo. Defensivamente bem, ofensivamente ainda preocupante a situação do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Celso. Valeu, Jonas. Obrigado. Então, veja só, defesa de campeão, ataque de rebaixado. Meio de tabela. Boa, boa, boa. Não é? Agora, assim, né? O Corinthians está comemorando uma semana para treinar. Acho que para pegar o Atlético, umas três semanas, mais uns três reforços. E olha lá. Acho que dá jogo. Três semanas. Três Renato Augusto. É, o Atlético é favorito, mas é bom para o Silvinho ter essa semana, porque ele chegou trocando pneu com o carro andando, né? Então, vai tentar montar alguma coisa para surpreender o Cuca. Mas o Galo vem com total favoritismo. É apostar não só naquela jogada lateral com o Mosquito. Eu acho que em alguns momentos você pode variar, dar liberdade para o jogo. Mosquito tem hora que foge um pouquinho ali, deixa o Fagner fazer aquele lado legal. Vai com liberdade, aparece em um outro setor para tentar confundir. Acho que está faltando um pouquinho isso para o Corinthians. Milê, temos 30 segundos. 30 segundos, então. Como o Garrafa falou, o jogador tem que ocupar o espaço. Não está lá antes da bola chegar. É isso que o Garrafa quis dizer, né? Em outras palavras, é isso. A movimentação para confundir o adversário e ficar invisível na defesa do Atlético tem que ser patente. Mas o Atlético Mineiro é o favorito. É outro campeonato com desgarrafa, né? Não é o campeonato do Corinthians. Esse não é o do Corinthians. Paciência, torcedor. Faz parte. Resultado da enquete. Renato Augusto no Corinthians. E a maioria respondeu.